Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do açaí para a saúde. O açaí é uma fruta facilmente encontrada no norte do Brasil e que já caiu no gosto popular. Encontrado nas florestas tropicais, o açaí se tornou uma fruta muito consumida no país e, ou melhor, ela faz muito bem à saúde. Além disso, o açaí age como um antioxidante e pode ser capaz de ajudar no combate a diversas doenças. Então vamos conferir agora os benefícios do açaí para a saúde. Primeiro, auxilia na perda de peso. O açaí tem a capacidade de reduzir alguns efeitos negativos de dietas, ajudando deste modo a eficiência dos resultados. Segundo, combate os organismos prejudiciais. O suco do açaí pode ajudar a combater alguns organismos prejudiciais à saúde, que podem morrer com a ingestão da fruta. Terceiro, combate as doenças cardíacas. O açaí é rico em antocianinas, uma substância antioxidante que pode reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue. Quarto, aumenta a energia. O consumo de açaí pode aumentar os níveis de energia e resistência do corpo, já que ele possui propriedades que combatem a fadiga e a exaustão. Quinto, auxilia na digestão. O açaí possui fibras dietéticas que têm a capacidade de desintoxicação e que podem auxiliar o sistema digestivo na limpeza do organismo. Sexto, previne o câncer. Como é rico em vitamina C e ácido elárgico, o sistema imunológico acaba se fortalecendo e reduzindo as chances do surgimento de algum tipo de câncer. Sétimo, melhora a função mental. Alguns estudos mostram que o açaí pode impedir o desequilíbrio mental em mulheres que se encontram na fase da menopausa. Oitavo, melhora a saúde da pele. Por conta do seu alto nível de antioxidantes, ele pode ser uma ótima alternativa para quem quer deixar a pele com um brilho natural e mais saudável. Nono, reduz todos os tipos de irritação do corpo. Ele previne a irritação, que é associada ao desconforto respiratório, devidas às suas propriedades já citadas. Décimo, previne o envelhecimento precoce. As propriedades antioxidantes presentes no açaí retardam o envelhecimento precoce e deixam o corpo mais forte. Pronto, agora que você já conhece os benefícios do açaí, utilize-o regulamente para obter seus benefícios. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas!